Você pode apresentar o mundo ao seu cachorro através dessas coleiras educativas muito legais. Olha que estande bonito esse daqui, né? Isso aqui é uma coleira que independe do animal, ela orienta uma coleira educativa sem maltratar o animal. Exatamente. Essa peitoral educativa, ela tem um efeito anti-puxão. E o que acontece? Ela impede que o cachorro puxe ou tracione de uma forma que não incomode o cão. Não é aversivo, não é agressivo para o cão. Aí ele vai andando sempre do seu lado esquerdo, que é esse o formato. É, ele vai andando de uma forma confortável no passeio, porque a ideia do passeio é que o cão não puxe você. E é muito legal, porque é um produto bonito, chique, elegante e com material sensacional. É um novo conceito aqui direto da PET, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Dog You, vamos lá.